E por que que, mais uma vez, o público homossexual, representantes da sigla LGBT, também estão, de novo, excluídos, em mais uma instância? Porque as cotas no Brasil não garantem, por exemplo, nenhum tipo de reserva ou de equilíbrio para direitos das pessoas que têm uma opção diferente, digamos, da maioria das sociedades, se dá para se dizer assim hoje. Por que? Por que não tem cotas para o público LGBT? Eu acho que essa questão deve ser vista de uma outra forma. Porque quando existe discriminação, há vários tipos de discriminação. Existe um tipo de discriminação que alcança o acesso a bens econômicos, a oportunidades econômicas e sociais, como, por exemplo, o acesso à educação. Isso é um tipo de discriminação que exige medidas que criem esse acesso, porque esse acesso está sendo barrado em função daquele critério, da raça, por exemplo, ou da orientação sexual. Mas existem outros tipos de discriminação que não atingem acesso à escola, por exemplo, mas atingem, sim, a honra e a imagem da pessoa. A população LGBT, em geral, é vítima de ofensas muito graves com relação à sua imagem, à sua honra, ao seu nome. E essas violações, para combatê-las, precisam de medidas que combatam isso. Então, é muito o que se chama de combater a injustiça cultural, a injustiça nos meios de comunicação, a injustiça nas novelas, de não ser representado ou de ser representado de uma forma aviltada. Para isso, não precisa reserva de vagas. Para isso, precisa, sim, estimular a diversidade da comunicação, por exemplo. Proibir o aviltamento, o escárnio público, as ofensas. Isso não tem nada a ver com reserva de vagas. Para alguns tipos de discriminação, como é o caso, por exemplo, para a população negra, historicamente, o efeito foi barrar o acesso a bens econômicos e sociais como educação. Para isso, sim, cabe reserva de vagas. Para outros tipos de injustiça, o efeito foi criar uma situação de desrespeito e descarne o público. E aí, não é com reserva de vagas que combate isso. Mas se combate isso com o quê? Com combate à ofensa, com aumentar a diversidade na representação cultural da sociedade. Então, me parece que são questões... O que tem em comum? São discriminações. A diferença está em como o efeito que cada tipo de discriminação produz e, portanto, a medida para ela. Reserva de vagas tem tudo a ver para grupos que foram discriminados do acesso à educação. No caso de gays e lésbicas, por exemplo, não é esse o problema. Gays e lésbicas tiveram, continuam tendo acesso à educação. Mas são escarnecidos, aviltados publicamente, não são representados, por exemplo, nos meios de comunicação. E aí, sim, são outros tipos de medidas. Sim. E para a gente encerrar, na sua avaliação como, enfim, atuante nessa área do direito antidiscriminação, também dos direitos sexuais, após a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a união de pessoas do mesmo sexo, houve uma transformação, começou a se dar, pelo menos, mais visível aos olhos da sociedade, uma transformação do judiciário, ou da sociedade mesmo, pelo judiciário ter atuado... Eu diria que o fato do Supremo ter decidido isso é fruto de uma transformação que já estava havendo. E agora, com a novidade do Supremo ter decidido sobre isso e da forma como fez, ou seja, unanimemente, claro que isso tem um impacto. Acho que o impacto inicial que a gente vê, ainda é muito cedo para fazer essa avaliação, é que os órgãos judiciários, agora que estavam resistindo ao reconhecimento desses direitos, resistem menos, porque houve essa decisão do Supremo. E, ao mesmo tempo, o que pode ser paradoxal, vários setores da sociedade que não resistiam abertamente a esses direitos começaram a resistir, porque viram como eles estão começando a ser reconhecidos pelo Estado, no caso, pelo judiciário. Então, é interessante, veja só, a violência contra os homossexuais aumentou nas ruas depois da decisão do Supremo. Ao mesmo tempo que vários órgãos judiciais que antes resistiam ao reconhecimento desses direitos começaram a reconhecê-los. Então, avaliar o impacto da decisão tem muitas facetas. Essas duas facetas, pelo menos, tão cedo, já, tão poucos meses depois da decisão, já ficam claras. Tá certo. Obrigada, então, pela sua contribuição aqui na TV Sub-21, o juiz Roger Hope Hills. Muito obrigado. Tá certo. A TV Sub-21 volta na próxima semana. Até lá.